bom dia pessoal nossa hoje tem cara de chuva aí do nada amazonas está chovendo todo dia todo dia e ontem estava fazendo um vídeo no meio do vídeo caiu uma tempestade não consegui nem fazer terminar o vídeo então hoje vou tentar fazer outros vídeos também e hoje é algodão com parafina e álcool ou óleo mineral também serve como fazer com vaselina também industrial ou líquida então vamos lá estou só mostrando aqui ó tá sem áudio agora a lapela eu não estou usando a lapela agora por causa do que eu vou mexer com fogo então como é conectado no fio eu vou só ligar aqui para ver a diferença né alô alô então agora bom dia pessoal hoje vou tentar fazer o algodão parafinado com álcool ou é óleo mineral ok então vamos lá deixa eu inclinar aqui presteira né velha antiga né então álcool vamos lá colocar álcool na espiriteira não está muito estável então vou botar desse lado aqui utilizando a pederneira tá cuia porque que você não usa fósforo se você for usar o fósforo você tem que tomar cuidado com a umidade aqui do estado da amazônia porque até o fósforo no bolso ele pega umidade e aí a cabeça do fósforo ele fica tão úmido que nem não consegue é pegar fogo então esquerda é bom esquerda é ótimo né então quanto mais tiver kit de fogo é melhor né o fósforo é bom mas tem que impermeabilizar ele botar dentro saquinho para não ter esse tipo de problema né então eu prefiro hoje eu prefiro um pouquinho da pederneira porque é eu consigo ligar a acender o fogo mais fácil porque ele joga ali as agulhas já tá pronto então vamos lá então primeiro deixa acender ótimo agora sim vela tem dois modelos aqui então vamos misturar ele não sei qual é melhor mas a gente vai misturar ok não vejo diferença mas vamos afastar um pouquinho então o esporte eu preferi é recuperar o esporte de remédios negócio que sobra então eu vou pegando o esporte eu vou aproveitando colocando o algodão parafinado aqui né com álcool ou então a o óleo mineral derretendo um pouquinho o algodão que eu gosto de usar é esse algodão aqui ó é bem mais barato né é bem mais barato você consegue eu acho que esse aqui de 250 grama eu acho que foi nove reais né enquanto 50 grama é muito mais caro então a vontade eu gosto dele porque ele vem assim ó desse formato aqui já está derretendo bom hoje o manau está ventando bastante né e está com cara de chuva aí tomara que não estrague o outro vídeo que eu estou fazendo mas vamos lá é assim mesmo quem mora na amazon sabe como é que é tão úmido e como chove durante esse esses meses todinho e essa chuva vai até praticamente junho né vou dar um pausa aqui rapidinho para o vídeo não ficar muito longo bom alguns minutos a vela está quase derretido né então até pegando fogo aqui na madeira bom já está quase derretido eu sempre gosto de pegar um pouquinho do algodão dessa forma aqui é o interessante é você desligar tá o fogo porque senão ele pode pegar a fornada e você botar o algodão aqui pode pegar fogo então eu vou deixar derreter só mais um pouquinho né inclusive dá para aproveitar esse fio depois bota dentro do pote também porque serve como pavio aí dura também um pouquinho mais então esse fiozinho aqui da vela é importante também colocar no cantinho do do potinho ali vai servir um dia até fazer uma lamparina ok então uma pazinha rapidinho que improvisei com meu canivete aqui bom está praticamente quase derretido tem bastante eu coloquei bastante hoje vai sobrar eu acho né e tem bastante álcool mas vamos lá deixar derreter até o final bom a parafina está derretida ainda tem álcool vamos lá tampar um pouquinho mais madeirinho bom ok desligado bom então esse fio aqui ó é interessante você separar ele né eu botei em cima de um plástico para você colocar ali e secar mais rápido do que em cima da madeira porque na madeira ele cola então o plástico eu acho melhor bom então vem aqui cuidado para não queimar os dedos né eu molho um pouquinho e vem e tiro deixa assim eita tá tá bastante quente e assim mesmo vem aqui em outra camada separar aqui e vou tirando aqui enxugar aqui bom aí eu aproveito e tiro vou tirando um pouquinho de camada por camada para secar mais rápido então deixando aqui aproveitando aqui um pouquinho onde está muito úmido né e você faz isso pegar até o plástico aqui que eu cortei um pedaço você vai pegando e passando aqui né e umedecendo como o plástico ele solta depois então fica mais fácil do que direto na madeira então ó ele vai começar a fazer uma camada né aí você pode pegar camada vai tirando pouco em pouco né aí vai fazendo assim vai separando aí até fazer várias e várias camadas né deixa aqui aí você vai sempre pressionando para ficar mais rápido possível tá um pouquinho feio mas é assim mesmo né então esse lado aqui tem mais parafina que foi o primeiro que eu peguei e aí a gente vai abrindo até ficar mais esticado possível esse aqui tem bastante não sei se vai dar para ver esse aqui está bastante umedecido deixa eu pegou bastante foi o primeiro vai demorar mais a secar mas vai tirando aí quando secar um pouquinho mais deixar como ele está muito úmido vou deixar secar um pouquinho mais e vou começar a tirar camadas por camadas então ele na verdade vai ficar dessa forma aqui ó né dessa forma aí depois dessa forma aqui está seco ali ó aí você vai tirando aqui daqui a pouco já está pronto né então secando aqui deixa eu tirar meus dedos depois de você fizer isso o que que você faz procura um potezinho o tamanho que você achar melhor né tem pote grande que já tinha feito aqui né pote menor isso aqui é de mentos o que que eu percebi se você colocar álcool nesse potinho de mentos ele não veda bem e vaza já tentei colocar uma borrachinha aqui mas eu não consegui uma boa borracha ainda para impermeabilizar então eu vou usar isso aqui ó tem um potinho você vem aqui e vai cortando do tamanho que você achar necessário faz as rodinhas aqui ó três quatro cinco seis sete oito ó aqui eu tenho nesse pedacinho aqui eu tenho nove camadas né então você vai colocando ali vai cortando né e fazendo as camadas né eu tô deixando maior mas você pode deixar menores aí quanto menor fica mais fácil de tirar e você vai juntando a quantidade que você quiser para fazer o fogo entendeu então dessa forma aqui eu tô deixando bem maior não deixo normalmente não deixo tão grande assim aqui e esse aqui eu vou deixar com álcool né não tem mais fogo aqui aí eu venho com álcool e vou acrescentando e vou colocando as camadas um dois depois de secar na verdade um exemplo você pode fazer isso aqui e tirar camada ainda né ó vai colocando aqui então você faz a quantidade de camadas e você quiser ir colocando aqui colocando aqui então até o que vai experimento colocando acrescentando acrescentando o álcool até formar o o potinho ali encher o potinho ok então esse aqui é um das formas não vou encher tudo para o vídeo não ficar longo né assim lembrei é importante sempre deixar esse fio aqui num canto porque a você pode utilizar como pavio ali para fazer uma lamparina então é bom colocar aqui dentro né e cobrir maioria dos potinho a gente tem esse pavio aqui eu gosto de colocar pelo menos uns 3 4 então seria mais ou menos isso né nos potes menores ó bem pequenininho essa tinta guache aqui dá para botar num kit bem pequeno e a gente vai fazer com é óleo mineral agora né um pote menorzinho porque tem pouco então pote de remédio mesma coisa né os menores normalmente eu gosto de deixar bem pequeno porque aí dá para ter bastante camada então ó tô tirando abrindo e tirando várias várias camadas então vou colocando ali né e tirando não vou fazer o vídeo completo porque é só seguir isso aqui ó fazer isso aqui ó vai abrindo e pronto né senão como eu falei o vídeo vai ficar longo e cansativo vai tirando vai tirando pedacinho aqui eu tenho várias camadas né e vou colocando ali chega uma parte venho com óleo mineral né pode ser óleo mineral pode ser também vaselina líquida né então você vai acrescentando aí acho que vai ficar pouco mas é assim mesmo depois eu compro mais e coloco então esse essa é a dica aí para quem quiser fazer um kit fogo né bom é indispensável isqueiro né o fósforo como eu falei o fósforo se você for levar para o estado Amazonas fósforo você tem que tomar muito cuidado com a umidade a umidade aqui é tão grande mas tão grande se você botar o fósforo só no bolso você com certeza não vai conseguir acender o fogo como eu tinha comentado logo no começo então o isqueiro né como eu já mostrei isqueiro pederneira quanto mais kit tiver de fogo é melhor né borracha eu gosto de algodão parafinado e com álcool ou vaselina que funciona muito bem aqui é o que eu fiz o teste e o que eu mais gostei tá certo então é isso aí quem gostou daquele like né poxa obrigado pessoal que tem ajudado o canal aí e eu peço desculpa novamente né muita gente quer ver vídeo de tiro e a gente está esperando só a autorização do CR ok saindo autorização com certeza voltarei a fazer atividade de tiro até mais aí muito obrigado a todos aí poxa vida muito agradecido aos patrocinadores aí tá eu vou marcar um dia aí para falar dos nomes dos pessoal que tem ajudado aí muito obrigado até mais e aí e aí e aí